Já andei de nave, não aprendi a navegar Andando de barco, boiando nas águas do mar Olhando o poente, mas o nascente é quem vai comandar Vendo o brilho do sol, o clareando as águas do mar O raia do dia, é bonito pra se olhar É bonita a beleza, a natureza tem pra mostrar Eu banhei os meus pés, nas águas geladas do mar Eu banhei os meus pés, nas águas geladas do mar Já andei de nave, não aprendi a navegar Andando de barco, boiando nas águas do mar Olhando o poente, mas o nascente é quem vai comandar Vendo o brilho do sol, o clareando as águas do mar O raia do dia, é bonito pra se olhar É bonita a beleza, a natureza tem pra mostrar Eu banhei os meus pés, nas águas geladas do mar Eu banhei os meus pés, nas águas geladas do mar Eu vou lá pra roça, pra uma baioça, onde tem um quintal Onde tem um poleiro, onde tem um chiqueiro, onde tem um curral Onde canta a galinha, a guinel na cozinha, viro no quintal Onde o babaca, onde pula a paca, lá no matagal Opo no chiqueiro, o galo no chiqueiro, o galo no poleiro, o cachorro no giral O touro rurrando, o jumento rinchando, lá no capizal Eu vou lá pra roça, pra uma baioça, onde tem um quintal Onde tem um poleiro, onde tem um chiqueiro, onde tem um curral Onde canta a galinha, a guinel na cozinha, viro no quintal Onde o babaca, onde pula a paca, lá no matagal Opo no chiqueiro, o galo no poleiro, o cachorro no giral O touro rurrando, o jumento rinchando, lá no capizal Eu canto o sabiá, tem pra disfarçar, canta um pra curar Eu só falo a verdade Eu não tenho por que mentir Sei que o nosso antepassado, já passaram por aqui Pronto, abre, fez floresta, também trouxe a abolição Fez o preto de escravo, o branco de patrão Ei que a escravidão Anda solta por aí É que todo mundo fala Só não quero admitir Mas hoje eu tenho certeza Nada disso vai mudar É com o preto do branco Que se deve assinar Eu já sei de onde eu vim Só não sei pra onde vou Sou um cara analfabético Nunca tive professor Deixa ficar Deixa rolar Tem certas coisas que é melhor deixar pra lá Eu só falo a verdade Eu não tenho por que mentir Sei que o nosso antepassado Já passaram por aqui Pronto, abre, fez floresta Também trouxe a abolição Vejo o preto de escravo O branco de patrão Sei que a escravo Sei que a escravidão Anda solta por aí É que todo mundo fala Mas não quero admitir Hoje eu tenho certeza Nada disso vai mudar É com o preto do branco Que se deve assinar De onde eu vim Só não sei pra onde vou Sou um cara analfabético Nunca tive professor O deixa ficar Deixa rolar Tem certas coisas que é melhor Deixa pra lá Recebi o seu bilhete Que você mandou Quando abri-lhe Meu coração parou Me chamou pra um canto A gente se sentou Foi beijar, abraça e juras de amor Quando foi de madrugada Ela me chamou Pra te levar em casa E foi um chororô No dia seguinte O velho se mandou Levou a minha mata Tudo acabou Tudo acabou Eu vou Eu vou Foi você quem me chamou Eu vou Eu vou Você foi meu primeiro amor Recebi o seu bilhete Que você mandou Eu vou Quando abri-lhe Foi você quem me chamou Foi você quem me chamou Eu vou Eu vou Você foi meu que me chamou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Porque foi embora amor Hoje você chora amor Então volta Pra uma noite de amor E vem me ver E vem me ver Toda briga de amor É sempre assim É sempre assim Tem dia que chora Mas não é ruim Então volta Pra uma noite de amor Vem Vem aprovar meu calor Vem o meu aconchego Vem o meu aconchego Você é uma pro Com o pé pume no beijo Vem a matar meu desejo Com uma noite de amor Com uma noite de amor Vem diz amor O que põe embora amor Hoje você chora amor Então volta Então volta E vem me ver Toda briga de amor É sempre assim Tem dia que chora Mas não é ruim Então volta Pra uma noite de amor Vem aprovar meu calor Vem aprovar meu calor Vem o meu aconchego Você é uma pro Com o pé pume no beijo Vem a matar meu desejo Com uma noite de amor Com uma noite de amor Eu não quero nem saber Se é de mim que você gosta Vai bater Vai bater na minha porta Eu não quero Eu não vou lhe atender Eu não vou lhe atender Mas lhe explico o porquê Eu estou compromissado Tô andando apaixonado Tô andando apaixonado Eu não volto pra você Vou lhe dar uma razão Isso é questão Isso é questão de opinião Eu não posso lhe dizer Isso é segredo pra você Eu encontrei uma saída Eu te tirei da minha vida E você é uma ilusão Eu te tirei do coração Eu não quero nem saber Se é de mim que você gosta Vai bater na minha porta Eu não vou lhe atender Eu não vou lhe atender Mas lhe explico o porquê Eu estou compromissado Tô andando apaixonado Eu não volto pra você Vou lhe dar uma razão É questão de opinião Eu não posso lhe dizer Isso é segredo pra você Eu encontrei uma saída Eu te tirei da minha vida Você é uma ilusão Eu te tirei do coração Se a ver Ela não pode ser Eu não estou atendida Eu não vou lhe dizer Eu não posso lhe dizer Eu não quero nada Eu vou falar pra ela, que ela não me quer Se ela me quiser, o que eu vou dizer pra ela? Vou falar que tô amando, estou apaixonado Estou me dedicando para ficar do seu lado Ela vai cuidar de mim, eu também vou cuidar dela Vou lhe dar muito carinho e depois casar com ela Vou me dedicar com amor e com carinho Quando for no fim do ano vai nascer um bebezinho Eu vou para a galera, vou falar pra meu vizinho Eu tenho uma família, eu não vivo mais sozinho Eu vou falar pra ela, que ela não me quer Se ela me quiser, o que eu vou dizer pra ela? Vou falar que tô amando, estou apaixonado Estou me dedicando para ficar do seu lado Ela vai cuidar de mim, eu também vou cuidar dela Vou lhe dar muito carinho e depois casar com ela Eu vou me dedicar com amor e com carinho Quando for no fim do ano vai nascer um bebezinho Eu vou para a galera, vou falar pra meu vizinho Eu tenho uma família, eu não vivo mais sozinho Eu tenho uma família, eu não vivo mais sozinho Tudo ficou no coração Ou na paixão O primeiro amor Sempre ficou Empreguinou Como uma dor No coração É uma tatuagem Que não sai mais Do coração Ou da paixão Ou solidão Você se entregou Ao amor Na prisão Do coração Aí então É no ato do amor No ato do amor Nada mudou Tudo ficou no coração Ou na paixão O primeiro amor Sempre ficou Empreguinou Como uma dor No coração É uma tatuagem Que não sai mais Do coração Ou da paixão Ou solidão Você se entregou Ao amor Na prisão Do coração Aí então É no ato do amor No ato do amor No ato do amor Eu não estudei Eu não estudei E manda pra você Digitei seu nome Mesmo sem saber Mas eu errei Mas eu errei Mas eu errei tudo Você vai saber Pedir pra alguém Escrever pra mim Alguém me traiu Alguém me traiu Alguém me traiu E falou pra você Que eu estou em outra Para me esquecer Acabou-se tudo O nosso querer A felicidade Virou um sorpreço Eu não estudei Não aprendi a ler Não aprendi a ler Pra escrever carta E mandar pra você Digitei seu nome Mesmo sem saber Mas eu errei tudo Alguém me traiu Você vai saber Alguém me traiu Eu não aprendi a ler Eu não aprendi a ler Eu não aprendi a ler A felicidade A felicidade Virou um sorpreço Eu não aprendi a ler 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 Ei 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 A coisa inverteu agora Você perde e você chora O brilha Eu não aprendi a ler 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 Ei, 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 você lamento e chora, todo dia e toda hora eu tenho pena de você Pra quê, pra quê, pra quê? Pra quê, pra quê? Jogo minhas coisas fora, eu não consigo entender Pra quê, pra quê, pra quê? Pra quê, pra quê? Você mandou embora, eu não sei o que fazer Pra quê, pra quê, pra quê? Pra quê, pra quê? Agora eu vou embora, procura sobreviver Ei, 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 a coisa inverteu agora Você pede, você chora, vou pra eu voltar pra você Ei, 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 o sofrimento é uma agonia, eu vejo isso noite e dia, eu não sei o que fazer Você lamento e chora, todo dia e toda hora Eu tenho pena de você Toda semana eu quero sair Eu e você por aí Pra curtir Todas as noites Sem perceber Curtindo todas, só eu e você O nosso amor Pode escrever Feito um pro outro, pra ninguém Perceber A nossa rotina É sempre sair Eu e você por aí Pra curtir Eu quero sair Mais uma vez com você Pra curtir Eu quero te ver Mais uma vez pra curtir Com você Com você O nosso amor Poder Podes crer Feito com o outro Pra ninguém perceber A nossa rotina É sempre sair Eu e você por aí Pra curtir Eu quero te ver Mais uma vez Pra curtir com você Eu quero O sair Mais uma vez Com você Pra curtir Você que me traia tanto E eu não sabia Apaixonado Amor Eu nem percebia Você que me traia tanto E eu não sabia Apaixonado Amor Eu nem percebia Quando se ama Não deve Trair Seu amor Por ninguém Não vale a pena Amor Dividir o que tem Quando se ama Não deve Trair Seu amor Por ninguém É Ou não Não vale a pena Amor Dividir o que tem Eu já sei de tudo Com você eu não me luto Não Eu não vou ficar Quero mais te amar Eu já sei de tudo Com você eu não me luto Não Eu não vou ficar Eu não quero Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Amor Eu nem percebia Amor Eu nem percebia Amor Quando se ama Não deve Trair Seu amor Por ninguém Não vale a pena Amor Dividir o que tem Quando se ama Não deve Trair Seu amor Por ninguém Não vale a pena Amor Dividir o que tem Eu já sei de tudo Com você eu não me luto Não Eu não vou ficar Eu não quero mais te amar Eu já sei de tudo Com você eu não me luto Não Eu não vou ficar Eu não quero mais chorar Hoje eu quero cafuné Minha mãe se Deus quiser Vou voltar pro meu sertão O coração bate e fica Se não for saudade fica Não aguento a solidão Ou pra ver Ou pra ver aquelas serras Ou pisar naquelas terras Que a tempo eu não vejo não Ai meu Deus que alegria Ou pra ver quem eu não via A paz banda do sertão Onde a família se unia Fazia aquela polia Era grande animação Milho assado na brasa Ninguém saia de casa Na fogueira de São João O coração bate em revê Sinto alegria e prazer Quando eu piso em meu torrão Mas veja só que alegria Mas veja só que alegria Pai, mãe e minhas tias Sobrem tios e irmão Cavaiada e barquejada E aquela seveiada Como é grande maçã Hoje eu quero caponé Minha mãe se Deus quiser Vou voltar pro meu secão O coração bate e fica Se não for saudade fica Não aguenta a solidão Ou pra ver aquelas serras Ou pisar naquelas terras Que a tempo eu não vejo não Ai meu Deus que alegria Ou pra ver quem eu não via A paz banda do sertão Onde a família se unia Fazia aquela polia Era grande animação Milho assado na brasa Ninguém saia de casa Na pogueira de São João O coração bate e rever Sinta alegria e prazer Quando eu piso em meu torrão Veja só que alegria Pai, mãe e minhas tias Sobrem tios e irmão Cavaiada e barquejada E aquela cervejada E aquela cervejada Com uma grande emoção Eu ando ronando Eu ando ronando Eu ando ronando Em um segundo Em um segundo Eu e você Eu ando ronando Se você diz Eu e você Eu vou acordar Eu vou te amar E te dar prazer Eu sonho feliz Eu sonho feliz Eu ando ronando Eu ando ronando Em um segundo Se você diz Eu ando ronando Eu ando ronando Eu ando ronando Prazer